E aí pessoal, hoje estou aqui num jogo que é um jogo que é especial, que não é nada especial, é um jogo que eu acho que é um jogo que custa 26 conto, é, custa muito caro. E aí nesse vídeo eu vou mostrar meus macacos aí, eu tenho com todos, é, mas alguns eu uso e outros não uso. então vamos colocar aqui espinho, macacos, eu já começo aqui com o macaco dardo, que eu não usava muito ele, mas agora não estou usando muito, aqui ó, aqui ó meu macaco dardo ai, buberong eu estou usando agora, estou quase liberando o senhor da lâmina, mas eu estou focando muito nesse aqui ó, isso vai ajudar muito, é, o bombardeiro também eu vou usar muito nessa habilidade que essa ser de mob elimina a boabe, isso aqui vai acabar com os noab, é, acabar com os noab, com as pitachinha eu estou usando agora né, com as que querem ter sobrecarga, que é muita tachinha que lança, também o anel de fogo vai ajudar também muito, macaco de gelo não estou usando muito, eu vou começar a usar, ai, e vai ter um vídeo ai que eu vou usar os macacos que eu não uso, é, só eles, ia virar macaco né, e também o alquimista, você me cola, eu estou usando um pouquinho, aqui ó, nesse aqui, brindade ó, cola moabe, para colar os moabe né, com o girador eu liberei tudo, aqui ó, foi o meu primeiro que eu liberei tudo, aqui, e aí, o arco subido, quase eu quero desse aqui ó, seja iniciativa ou ataque primitivo, que eu sei lá, os missos, aí, e inteligência avançada é muito boa nesse, porque ele pode ver todo o mapa, então se eu for jogar aí com esse taco ai, não se esqueça de colocar inteligência avançada, como o canelo eu estou, nesse começo, nesse imperio eu comecei a conseguir, ele usa, ele ganha, a gente ganha muito dinheiro com esse ai, e é muito bom, parece que é muito bom para ganhar dinheiro, então é isso, é, mas eu queria mesmo o porta avião ou o pirata macaco, cortubras macaco, como o porta avião né, eita, o macaco oso, que eu não estou usando muito mais, eu vou usar ele, vou usar esse espectro aqui, antigamente, eu queria usar esse, a pressão de espécie de dardo, não, isso aqui é rascacéu aqui, eu não saia do caça, eu não saia, eu não saia, mas ai, eu peguei o bomba tsara ai, que é muito boa, e foi, e o computador eu estou usando também um pouco, eu quero essa habilidade que eu lavo, eita, a nave lança a press prime aqui, mas eu antes queria ser defesa com manche, mas o mortero, eu não uso ele, mas eu consegui esses aqui, aqueles que eu não sei o que aconteceu aqui, o negócio, o neja manche, é, o negócio aí, deu um XP para mim ai, liberar os macacos ai, pera aí, Armas de dados, eu liberei tudo, que você libera quando você dá 500 mil de dano no médium, hard e jogo livre, isso não dá não, mas dá, mas se precisar é em jogo livre. Macaco Mago, que deve ser bem bom mesmo, ou esse aqui, Vaca Fênix, mas antigamente eu liberei esse príncipe da escuridão, e eu não sei se ele é bom ou não, mas se tira o Macaco aqui não precisa, é, se tira o Macaco mesmo, que antigamente, se tira o Macaco, ele dava, é, o Bucaneiro, é, o Bucaneiro, é, a camuflagem, é, mas já tinha o, 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 e o do Corvo aí, eles tiraram, mas deu só com o Mago mesmo. O Super Macaco, é, eu vou usar muito ele aqui, nessa habilidade aqui, ó, um pedaço de trevas, ele é do, 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 do Super Macaco. Ele é o único que tem, que tem uma habilidade daqui da terceira, desse terceiro negócio aqui, e é o único que tem também dois negócio de ativar, é, dois poderes. Com ele, eu tô usando muito, mas eu quero usar muito com ele, né, esse aqui, ó, esse aqui ó, cinco, três, quatro, três, três, cinco, seis, seis, cinco, seis, seis, três, seis, cinco, seis, 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 seis. Aqui ele tira os, 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 os camuflados, ele vai ajudar muito, mas eu quero isso, esse grande mija-mestra, ele, que deve ser bom. O que me estou, usando, a mistura pegamente, que ele deixa a mistura muito boa permanente, e também, eu quero isso, que é o borracha. de borracha ouro druid também eu to usando um pouquinho mas eu quero esse aqui ó o avatar da fúria o espelho do floresta da super tempestade eu to usando agora mas eu quero ter um pouco macaco quando eu ver um pouco macaco vai ser a melhor coisa essa as menos pode dar a fazer essas duas aqui ó essa aqui não é uma porcaria o espelho do espinho eu não to usando mas eu vou usar vou usar o espelho o espelho do macaco o espelho do macaco é a mesma coisa da fazenda essas duas partes aqui é muito boa essa aqui ó essa aqui do meio e de cima é muito boa essa aqui do de baixo aqui é uma porcaria mas eu acho melhor do que o espelho do macaco essa daqui ó eu fiz interno acho que ele é muito boa e o ultimo macaco engenheiro que eu tentei usar mas não consegui e vai ser bem bom nessa aqui ó um tripus vai ser bem bom mesmo para tanquear ele para ajudar mesmo acho que o é um suporte mesmo é um macaco é isso pessoal não é isso pessoal esse é um vídeo eu sei que ficou meio curto aí mas mas eu sou para mostrar meus macacos mesmo então é isso gente tchau 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 tchau